Olha, na última sexta-feira, um caso trágico acabou chocando aqui em todo o estado de Alagoas. Isso aconteceu em Arapiraca. Policial militar, policial militar que matou o colega de farda. Policial militar da ativa que matou o colega de farda. Ele inclusive baleou a ex-companheira e depois ele acabou se matando. Olha que tragédia que aconteceu em Arapiraca. Vamos ver os detalhes, vou trazer os detalhes agora ao vivo. O Maio São Franklin está aqui comigo, meio-dia, seis minutos, virando para sete agora. Lógico, dos desdobramentos e o trabalho que é realizado pela polícia civil a partir de então. Um caso que para Arapiraca e para o estado de Alagoas para ficar atento sobre o que aconteceu. Tirou a vida do amigo de farda? Atirou em uma mulher deixando estado crítico? E depois se matou. Que coisa, hein, ô Maílson? Que assunto pesado esse, né, Maílson? Vem daí, meu irmão. Verdade, Fábio Araújo, é um assunto muito pesado. Uma tragédia que aconteceu em Arapiraca, na polícia militar, onde o cabo Moisés acabou matando o seu colega de farda, o soldado Wiltz, e atirando na sua ex-companheira e logo depois tirou a sua própria vida. Esse fato aconteceu na última sexta-feira. De acordo com informações, Fábio, o cabo Moisés, ele enviou através de uma mensagem para um aplicativo, informando que iria matar a ex-companheira. Aí os colegas se prontificaram em ajudar. Inclusive, um dos colegas do cabo Moisés pediu para que o Wiltz, o Wiltz, né, ele fosse conversar com o cabo Moisés, já que o soldado, ele morava próximo à residência da ex-companheira do cabo Moisés. Um vídeo foi divulgado nas redes sociais que mostra o momento em que o cabo Moisés chega e o soldado, o Wiltz, ele tenta conversar, né, com o cabo Moisés. Mas, lamentavelmente, ele saca a arma e acaba, né, atirando, né, contra o soldado que acabou morrendo lá no local, na calçada. Logo em seguida, ele vai até a casa da ex-companheira, né, derruba o portão, dá um tiro no portão, entra e aí acaba atirando, né, na sua ex-companheira. E logo em seguida, o cabo Moisés, ele tirou a sua própria vida. Segundo a polícia militar, Fábio, o cabo Moisés da Silva Santos, que tinha 31 anos de idade, respondia na justiça pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e de ameaça contra a ex-mulher. E ele soube que o juiz ia determinar a retirada da arma dele, segundo informações da polícia militar. Então, quando ele soube disso, né, ele partiu pra ir pra casa da ex-esposa e aí os colegas, né, se prontificaram em ajudar e foi aí onde o soldado o Eudson Felipe Cavalcante Moura, que estava na PM desde 2020, Fábio. Era uma pessoa estudiosa, o sonho dele era ser delegado federal e, lamentavelmente, ele acabou morrendo nessa situação, morrendo pelo colega de farda da polícia militar aqui de Alagoas. Os dois eram lotados no terceiro batalhão da polícia militar. No último sábado, aconteceu o sepultamento do soldado, o Eudson Felipe, lá na cidade de Arapiraca. houve um cortejo, né, por colegas de farda também da polícia militar. Inclusive, nós temos as imagens aí que mostram o cortejo, né, o sepultamento do soldado o Eudson Felipe Cavalcante Moura. Jovem, 24 anos, tinha um sonho pela frente, estava desde a corporação, desde o ano de 2020. O nome da ex-mulher, né, do Cabo Moisés, ela não foi divulgado. A nossa equipe de reportagem, a nossa produção tentou entrar em contato, né, com o hospital, na verdade, entrou em contato com o hospital lá de Arapiraca, mas a informação que o hospital passou, que não divulga estado de saúde de pacientes. Ela foi baleada, né, na cabeça, ela, de acordo com informações de testemunhas, Fábio Araújo, ela, após ser baleada dentro da sua residência, ela saiu, conseguiu sair mesmo baleada, né, e foi até a BR, que fica próximo lá à residência dela, e pediu ajuda. Inclusive, imagens, né, algumas pessoas disseram, mostraram, inclusive, nas redes sociais, né, sangue, tanto no portão da residência, como na rua, onde a ex-esposa do Cabo Moisés morava, que mostra justamente esse trajeto que ela fez para pedir ajuda até a BR. A Polícia Civil, Fábio, através do delegado Everton Gonçalves, que é o delegado da Delegacia de Homicídios de Arapiraca, ele vai solicitar imagens, né, das câmeras, dos aparelhos celulares, e vai ouvir testemunhas para a Polícia Civil saber a motivação desse crime, dessa tragédia que aconteceu lá em Arapiraca. Então, o delegado Everton Gonçalves já está à frente do caso, vai fazer todo esse procedimento. Primeiro, vai ouvir testemunhas, pessoas da família, tanto dos três, né, dos dois policiais e da jovem, e também vai solicitar os aparelhos celulares, para saber as imagens, para saber se tem alguma coisa para a polícia chegar na motivação desse crime que aconteceu em Arapiraca. É importante também, já que a polícia vai solicitar as imagens, se caso você que é morador aí da rua, onde aconteceu esse crime, essa tragédia, se prontifique, né, ajude o trabalho da Polícia Civil a solucionar, elucidar esse crime, já que a polícia vai solicitar essas imagens. Eu volto com você aí no estúdio, Fábio Araújo.